Já quero colocar aqui na tela do BG as imagens do que aconteceu hoje de manhã no bairro Escola Agrícola, bem na frente da Escola Lúcia Esteves. Olha só a movimentação, vazamento de água, rompeu uma tubulação do Samai e um carro foi literalmente engolido pelo buraco. Olha só a confusão e olha só o Fiat Uno, onde é que foi parar? A roda dianteira da parte do passageiro ali parou dentro do buraco, muita fila, engarrafamento, ônibus parado, trancou tudo naquelas transversais, Rua José D, que enfim... E olha a confusão, por causa de um vazamento, o asfalto cedeu, o motorista foi passar na hora e o buraco acabou engolindo o carro. Vamos trazer imagens aqui do Adriano Raulino também agora desta manhã, a movimentação já ali ao longo da manhã, o Samai trabalhando, o trânsito ainda bastante conturbado, bem próximo do Sedup, região muito movimentada ali da Escola Agrícola, principal, Rua do Bairro, Rua Benjamim Constante e o Samai trabalhando no local. Olha só o tamanho do buraco, virou uma lagoa ali por causa dessa situação e claro, principalmente a cena inusitada de hoje de manhã daquele carro engolido pela cratera. Vamos ao vivo para lá, o Estevão Limana está me chamando já lá exatamente desse local onde aconteceu tudo isso hoje de manhã, ali por volta de quase 8 horas da manhã. O que você tem de informações, como é que está a situação de momento? O vazamento já foi consertado, o trânsito está normal, como é que está aí, Estevão? Já foi consertado sim, Rodrigo, bom dia para você, para quem nos assiste aqui no BG Blumenau. Rodrigo, até vou mostrar para vocês aqui atrás como é que está a situação. As equipes de trabalho do Samai acabaram de finalizar aí esta obra, né, para recuperar este buraco, poder deixar a pista funcionando novamente. Também evitar, né, um acúmulo de trânsito agora na hora do rush, na hora do meio-dia, aqui na Rua Benjamim Constante, no bairro Escola Agrícola. No início da manhã, sim, o trânsito ficou bastante conturbado, mas falando agora alguns minutinhos que os caminhões e também retroescavadeiros do Samai acabaram de sair aqui do local após finalizar esta obra. Eu converso agora ao vivo com o diretor de operações do Samai, o Eduardo Roste. Eduardo, bom dia para você. Explica para a gente aqui, aqui passa uma tubulação de água aqui embaixo e o asfalto acabou cedendo. O que aconteceu para que isso pudesse ocorrer? Bom dia, bom dia, Rodrigo, telespectadores. Hoje de manhã tivemos um rompimento na adutora da escola agrícola. No mesmo tempo que o Samai foi informado sobre o rompimento, as equipes vieram para cá para estar fazendo o reparo, né. Então, houve uma erosão. Essa erosão, ela é causada justamente pelo rompimento ali, pela forte pressão da água. Então, foi feito o conserto e hoje, ali pelas 11h15, a rede já estava em carga. Cerca de 900 casas, residências aqui da região, acabaram ficando sem água. Mas já foi restabelecida essa ligação? Já foi restabelecido, é uma quantidade pequena de unidades consumidoras, devido aos registros que a gente tem para poder estar fechando e poder estar fazendo manobras no nosso sistema de abastecimento. Ok. Eduardo, a gente viu que hoje pela manhã acabou que bem neste local, que um carro foi engolido pelo asfalto. Esse condutor do Fiat Uno teve prejuízos. Com quem que vai arcar com essa conta? Vai ficar com a prefeitura, com o Samaio? Como fica a situação? No mesmo momento que foi feito, que ocorreu o acidente, ele foi fazer o boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência, ele usa justamente para entrar com um processo dentro do comercial do Samaio para estar pedindo ressarcimento. Todo e qualquer ressarcimento feito em relação ao dano causado por alguma intervenção do Samaio é ressarcido ao proprietário. Ok. Eduardo, obrigado pela participação no Balanço Geral. Rodrigo, a gente volta com você aí, então, com duas notícias boas. Aqui na rua Benjamin Constant, o trânsito já está tranquilo, já corre normalmente, aqui o buraco já foi tampado. E, além disso, o condutor deste Fiat Uno, por mais que teve problemas com esse acidente, vai ser ressarcido pelo Samaio. Eu volto com você aí no estúdio.